Recordando o meu passado, o correio da minha vida Fui um homem apaixonado por uma mulher perdida Hoje eu vivo abandonado, pensando em minha querida Fiquei desequilibrado na hora da sua partida O que me deixou de acordo é você tão amoroso Chorei lágrimas sem vida Pois amor desencontrado nunca pode ser feliz Eu já fui desenganado e o amor meu tanto quis Hoje eu vivo desprezado, sem saber o mal que eu fiz O meus planos foi errado, nada saiu como eu quis Foi um dia de nervosa, eu falei pra minha rosa Que amor velho tem raiz A voz floregue é ingrata, não sei como entende ver Sua saudade me mata, por isso eu vivo a sofrer Os meus versos se maltrata, você chora sem querer Eu das minhas serenata, só deixo quando morrer Ainda vou ter o rosto de olhar firme Que em seu rosto de suas vaginas morrer Eu riquei em confusão com o seu comportamento Me conte qual a razão para ver o estupamento Você me deu vossa mão com firmeza e juramento Hoje quero dizer que não, por virar seus pensamentos Eu perdi o seu carinho abraçado neste fio Eu choro de sentimento Eu perdi Eu confusão com o seu parque É só nada o que tu vê, aqui a gente quer ver, se esse se foi mais doido, aqui hoje eu não caber. No círculo a cidade a parte, alegra toda a região, no perrego da fazenda, na rede é seu caminhão. As luzes e leões gerantes, tem os gritos de peão, na fazenda politinho, do amigo e salsão. No prazo de poucas horas, os caminhões carregados, tem os grandes figurinos, mostrando esse resultado. É só moedinha roubado, fazendeiro afanado, o nome do companheiro, Saúl e Lerda Machado. O amigo e salsão, lutou muito em sua vida, cinco paz andam nas margens, e o grande Paranaíba. A eração dos seus pais, e também do seu avô. É uma grande cidade, e os velhos deixou. Nossa mulher bonita, e cavalo marcador, carro de uma bebida, pra passear com seu amor. A fazenda bonitinho, das melhores da região, invernada, verde limpa, quase só colônião. Foi branco da água, causa a admiração, tubarão e cesteiro, cantando foi salsão. A fazenda bonitinho, do seu avô. 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 Vou deixar uma lembrança pra você não esquecer A lembrança é esses versos que eu fiz para você E vai só levar saudade, lembrança que eu bem querer Ah, Deus tem a rosa branca assim, mas nunca mais se vê O Mineiro de Toma foi ateiro por casal Desde os seus quatorze anos assumiu a profissão Comprando e vendendo gato, esse jovem arranjado dominou a região Foi a ver o pai da fama em nossa Minas Gerais Se expandiu pra Mato Grosso e pro Estado de Goiás Foi a ver o elegante, que ficava-se alegante Foi tempos bom que a boiada vinha atrás Os amigos e beijosos cruzarão em seu caminho No começo foi bem feio, mas foi bonito no fim Conheceu uma pequena que se chama Lorena Se casou com Afoncinho Afoncinho lutador, nunca se enfraqueceu Cinco vezes ficou pobre, cinco vezes cresceu Quantas vezes foi traído, mas por Deus bem protegido Foi cabalagem seguindo o destino seu Afoncinho sempre foi um homem de toca-posa Pra ele subir na vida, desde aquele lombar os poça Conseguiu juntar, trabalhando ao emprego Lá no povo Santa Rosa Afoncinho, pobrezinho, foi por Deus abençoado Volcou e pagou a pista, a fazenda Coronado Aqueles que duvidavam no cartório revistavam Lá encontrava documentos registrados É muito, por Deus abençoado Há que os slab Há que os que nãoility, que a gente que a gente que a gente que o time que a gente que a gente que as pessoas que a gente que alimentam Oh, meu carinho eu ouço, mas com carne de pescoço, pra chegar onde chegou. Apossi o pau-brasil e seu berreio de apaixonado, venceu os altos e baixos, o que morreu do passado. Quem quiser me visitar na fazenda Canadá, na Califórnia, Santa Rosa e Colorado. A sucessão deste casal de Torinice e o Celena, os netinhos e netinhas, cravo roxo e a sucesso. Estamos aqui na terra, Jesus Cristo está no céu, só quem trabalha no campo é o homem de chapéu. Que manda todo conforto para o povo da cidade, não tem sido respeitado por nossas autoridades. É uma grande injustiça, ele não ter liberdade, respeite o trabalhador de maior capacidade. Meus amigos de chapéu, o corpo é bem que até demais. Homem é seu trabalhador, faz o que outros não faz. Mata a fome da nação, derramando seu forro, e o povo da cidade, não respeita seu valor. Quer suas autoridades, lhe tratar com mais amor, este homem da lavoura, do burral e do trator. Vem morar com a sociedade, só quem vive andando à toa, Gastando dinheiro alheio e vivendo numa boa. Vem tirando a nossa paz e também a nossa vida, E nossas autoridades, não tem tomada por medida. Pedimos ao presidente, liberdade, amor e sorte, Pra salvar nossa nação, prisão ou pena de morte. O mundo inteiro já sabe que você é tão perfeite, Cada passo que puder, nosso Brasil vai à frente, Esperamos que a excelência vai ser justa a nossa gente. Receba essa mensagem, de todos os brasileiros, Com a dupla sertaneja, tubarão e seresteiro, Exemplo no mundo inteiro. Amigo, não vai embora, fique aqui mais um pouco, Preciso contar minha história, se não te contar, fico louco. Eu sei, já é madrugada, mas o bar não vai fechar, Paguei pra ficar aberto e dessa mesa não vou levantar. Se ser esse cigarro, cachaça na mesa, Eu paro da despesa, nem beber de graça, Mas se é legal, aqui nesse bar, Confio de amigo que é fumaça que me faz chorar. Oh, meus amigos, até que eu tive o lar, Um lar feliz e honrado, mas sofrendo o coração. Até que eu tive o lar, e neste lar eu fui feliz, Ali tive muitos anos, com a mulher que tanto quis, Mas tudo que é bom acaba, acabou a minha alegria. Se ser esse cigarro, cachaça na mesa, Eu pago a despesa, nem beber de graça, Mas se é legal, aqui nesse bar, Confio de amigo que é fumaça que me faz chorar. Olha que caro! A minha casa bonita, linda o carro na garagem, Flores piscina e folhagem, Completa seu ornamento. A minha casa retrata, Felicidade por fora, Mas todos sabem que mora, Um homem triste arquiteto, Embora perto de tudo, Percei a grande pata, Percei a glória do tempo, Para um homem que não tem nada. Verde os tapetes finíssimos, Manjado pelo meu pranto A mulher que era no panto Não suportando ser nobre Comia sem dizer nada Destrezou a mansão Foi morar num barracão Ao ar de um homem pobre Embora dentro de tudo Perdi a grande parada Perdi a mulher que amo Para um homem que não tem nada Essa mulher dorme em vigor Neste torneio infernal Dei-lhe uma vida social Porém ela não quis Casa bonita em Porto Muitos milhões de presente Não torna o suficiente Para fazê-la frio Embora dentro de tudo Perdi a grande parada Perdi a mulher que amo Para um homem que não tem nada Em 1995 Uma semana Um carro volta na estrada De Uberlândia e Duranda Passou por Campinas Verde Naquela região tiranda Nesse carro viajava Catarina e Adriana É uma ponte feminina É uma ponte feminosa É uma ponte feminosa O carro plantou de posta Naquela água enganosa Abobando a Catarina E a Adriana topolosa Naquele exato momento, o meu filho lá chegou Parou em cima da ponte, onde a velha tomou A motorista do carro, te pedia por favor De salvar a minha amiga e a filha de um cantador Enquanto o homem pensava, foi chegando o ladrador Saltou de roupa na água, a mãe que ele atirou Tinha morrido a folgada, dois minutos que ficou Foi o portão de socorro, pois nenhuma machucou Ao receber a notícia, o coração quase parou Meus olhos encheram d'água, o mundo silenciou Essa ponte criminosa, muita gente já matou Levou minha Adriana e o meu primeiro amor Todas as mortes dessa ponte é grande, falha do prefeito Há mais de vinte anos e a ponte do mestre é um jeito Filha de Vitor Maria, mereceu todo o respeito Outro dia, na tal ponte, fez o serviço bem feito Essa data 6 de julho, nunca será esquecida E a sede a tal ponte, foi muito bem protegida Obrigado seu prefeito, por formar essa medida Se agisse um dia antes, salvaria as duas vidas Essa ponte assassina, são mistérios que eliminou Catarina e Adriana, são dois sonhos salvador Deixaram três corações, despedaçado de dor Beijo-me, rejou-se em pé, este pobre cantador Deixaram três corações, despedaçado de dor A saudade veio do peito, do coração fez morar Vou morrendo de saudade, da minha prenda adorada É meiga e caprichosa, é bonita e delicada Nosso romance de amor, começou de madrugada Eu sou feliz agora, tem alguém que me adora Vai esperar por mim Vamos viver nossas vidas Tu és minha querida, minha flor, meu amorzinho A saudade veio do peito, do coração fez morar No coração fez morar Tô morrendo de saudade, da minha prenda adorada É meiga e caprichosa, é bonita e delicada Nosso romance de amor, começou de madrugada Eu sou feliz agora, tem alguém que me adora Vai esperar por mim Vamos viver nossas vidas Tu és minha querida, minha flor, meu amorzinho Oh, que hora abençoando o meu amigo irá Oh, que hora abençoando o meu amigo irá Ai, 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 ai Sem viajar, loira e loira Fazendo a santa versão Fazendo a santa versão Confeição, em pé de oferta Oida e loira O dia 6 de janeiro Ai, 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 tô Dia 6 de janeiro Ai, 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 ai Deus me paga em qualquer Dois aleluia Que voz deu de coração Ai, 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 ai Que voz deu de coração Ai, 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 ai Senhor com a família Senhor com a família Os três três já vão embora Hoje a milho olhará A rapinha de Belém Ai, 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 pra A rapinha de Belém E ai, 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 ai Ozei, Sicaim, com Deus Hoje a milho olhará Nós, vai com Nossa Senhora 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 Nós, vai com Nossa Senhora